Eu sou de Patrocínio, Minas Gerais. Minha carreira eu iniciei aos 12 anos, com a influência do meu pai, que também é cantor. E eu venho de uma família de cantores. Então, desde pequena, a gente se envolve com a música. Aperta, dou suspiro sem querer. Eu, Patu, esse ele padece, temos sofrimentos iguais. Vivendo assim, distante, nosso amor sofre demais. Parabéns, você cantou super bem. Obrigada. Sua apresentação está perfeita. Então, acho que se você estava antenada no Revelações passado, pensou no visual, está linda. Obrigada. Viu? E é esse caminho mesmo. Eu, como artista, mulher, tenho que te dizer o seguinte. Para nós, a gente tem sempre que provar mais, mais e mais. Para a gente poder chegar e falar, olha, estamos aqui no palco. E você vai ter essa oportunidade na próxima fase que você passou. Obrigada. E represente. Lembre-se disso que eu te falei. Nós temos que provar mais. Dê 10, 100, 1000%. Me permite um adendo? Aproveita essa felicidade que você está assim. Próxima apresentação. Tira a sua mão da perna assim. Cresça. Você é linda. Você tem uma voz linda. E eu sei que aqui, todo mundo fica nervoso. Cresce. Cresce porque você é grande. Muitas mulheres temos que provar mais. Ocupe seu espaço. Ele é seu. Você conquistou. Ocupa com toda...